Deus vos salve, virgem filha de Deus Pai Deus vos salve, virgem mãe de Deus Filho Deus vos salve, virgem esposa do Espírito Santo Deus vos salve, virgem templo e sacrário da Santíssima Trindade Agora lábios meus, dizem anunciar Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor, virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus vos salve, virgem senhora do mundo Rainha dos céus e das virgens Virgem estrela da manhã Deus vos salve, cheia de graça divina Formosa ilusão Dai pra essa senhora, em favor do mundo Pois vos reconhece como defensora Deus vos nomeou Desde a eternidade para a mãe do verbo Com o qual criou Terra, mar e céus e vos escolheu Quando Adão pecou Quando Adão pecou Quando Adão pecou Por esposa de Deus Deus vos escolheu E já muito antes Em seu tabernáculo Morada lhe deu Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde Senhor em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja o Pai Ao Filho amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve mesa Para Deus ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Voste Virgem Santa Voste Virgem santa No ventre ditoso Diana concebida Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos santos porta Dos anjos senhora Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A Virgem criou Deus no Espírito Santo E todas suas obras com elas ormou Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Deus o salve trono Do grão Salomão Arca do conserto Velo de Gedeão Iris do céu clara Sarça da visão Favo de sanção Florescente para A qual escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou da culpa original De nenhum pecado De nenhum pecado Há em vós sinal Mãe de Deus Santa Maria De todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre, amém Sede em meu favor, Virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus vos salve, Virgem da trindade e templo Alegria dos anjos é a pureza exemplo Que alegrais os tristes com vossa clemência Porto de temente, alma de paciência Sois terra bendita e sacerdotal Sois da castidade, símbolo real Cidade do Altíssimo, Porto Oriental Sois a mesma graça, Virgem singular Qual lírio cheiroso entre espinhas duras Não sois vós, Senhora, entre as criaturas Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa santa imaculada conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Livra-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus vos salve cidade de torres guarnecida De Davi com armas bem fortalecida De suma caridade sempre abrazada Do dragão a força foi por vós prostrada Ó mulher tão forte, ó invicta Judite Vós acalentastes do sumo Davi Do Egito curador De Raquel nascer Do mundo salvador Maria Nolo deu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula A culpa primeira Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os namores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de Deus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai E ao Filho o amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve relógio Que andando atrasado Serviu de sinal Ao verbo encarnado Para que o homem suba Para que o homem suba Assuma as alturas Desce Deus do céu Para as criaturas Com os raios claros Do sol da justiça Esplandece a virgem Esplandece a virgem Dando ao sol corpiça Sois lírio formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente a ira Vós a quebrantais Com vosso poder Os cegos errados Vós alumiais Fizeste nascer Sol tão fecundo E como com nuvens Cobristes o mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai O Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Rogai a Deus Rogai a Deus Vós Virgem nos converta Que a sua ira Se a partir de nós Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com o Vosso Com o Vosso valor Glória seja ao Pai E ao Filho Amor também Amém Que é um só Deus Aproveita Estais de Aureada Estais de Ouro Ornada Por Vós Mãe de Graça Mereçamos ver Adeus nas alturas, com todo prazer Pois sois esperança, dos pobres errantes E seguro porto, dos navegantes Estrela do mar, e saúde certa E porta que estás, para o céu aberta É óleo derramado, virgem vosso nome E os vossos servos, usam sempre amado Ouve mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito, os clamores meus Oração Santa Maria, rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais, nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia Estas orações para que em nossa guia Vades vós adiante e na agonia Vós nos animeis, ó Dança e Maria Vós nos animeis, ó Dança e Maria Vós nos animeis, ó Dança e Maria Mãe de nos animeis, ó Dança e Maria